A primeira sempre brinco beija-flor Quando a primavera veste o sertão com sua cor De manhã o sol clarei, beija sua terra amor Tô morando na cidade, mas essa triste saudade Mora nesse cantador E o manso refresca a tarde Quando é calor Cantando as suas margens o passar Sim, sim, claro E aqui é mais que o senhor não viu no sábado Fala, mas não acabou As cores da natureza, o milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua, o meu olhar já ficou Por causa de uma morena esse cai vira choridor Mas a solidão não nasce onde a alegria brutou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu sertão é remédio para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta Por isso o caipira canta Para o sertão que lhe ensinou Quem não conhece a beleza de um cafezal em flor Parece um tapete branco que a natureza bordou O arroz ao no banhado cor de ouro madurou Mas vale bem mais que ouro Nas mãos de quem lhe plantou O amor semeia a semente na terra que preparou A esperança germina A esperança germina, enche o sertão de vida Por isso o sertão eu sou Um dia ainda lhe mostro a terra que me inspirou Uma viola que fala e um violão chorador Em noites de lua clara eu caipira sonhador Escava no chão os versos que o coração me falou Meu senhor lá não importa se é pobre ou sedutor Minha terra é casa aberta que acolhe na hora certa Foi assim que me criou Eu sou minha terra